Um certo dia um homem esteve aqui, Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, No falar a mais linda canção, E já se ouviu. A sua voz falava só de amor, Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração, Ele pelos campos caminhou, Subiu as montanhas e falou do amor maior. Veja a luz brilhar na escuridão, O sol nascer em cada coração, E compreendeu, Que além da vida que se tem, Existe uma outra que tá além, E assim, Morrer nascer, Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, Não passou e vai sempre existir, Dois bons lugares me visou, E o caminho certo pra ser feliz. O cuidado do Senhor Jesus, Por tudo que fez pra nós, Tudo que passou aqui na nossa terra, E sua missão, E ainda faz, Até hoje, O cuidado do Senhor Jesus. Eu sei que ele um dia vai voltar, E nos mesmos campos procurar, O que plantou, Que colher o que de bom nasceu, E chorar pela semente que morreu, Sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, Mas ainda é tempo de plantar, Fazer dentro de si a prova do bem, Crescer, Pra lhe entregar, Quando ele aqui chegar. Tudo que ele deixou, Não passou e vai sempre existir, Teمل, Flores nosouros ou Sul. Flores dos lugares me visou, volunteered pra seguir, Flores dos lugares me visou, e o caminho certo pra seguir, E o caminho certo pra ser vir. Tal boiling blended slycer. Tudo que aqui ele deixou, Não passou e vai sempre existir, Grores dos lugares me visou, Fiz nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Ele vem, ele vem, ele está chegando